Rodrigo Minotauro Nogueira Rodrigo Minotauro Nogueira Rodrigo Minotauro Nogueira Você foi crescendo ali durante a luta, né, Eric? Comecinho ali, tava estudando ele, depois você começou a crescer, passou na frente e até o nosso chame. É isso aí, as minhas lutas são sempre assim. A minha última luta no Jungle Vila Velha também, o primeiro round foi trocação, cara duro também, e sempre estudando. No segundo round eu gosto bastante, eu já gosto de ter sentido a luta e já partir um pouco mais pra cima, então arriscar mais. Dentro dos limites, é lógico. E eu pude desenvolver isso, eu senti duas vezes que ele sentiu embaixo, então eu fui, dei ajoelhada, ele sentiu, caiu e fui até terminar a luta. A próxima luta aí vai ser com o Rio Freitas agora, né, nesse GP do Jungle aí, o que você já viu dele, o que você espera dessa luta? É outro cara duro, estilo até meio parecido com o do Trator, então a estratégia vai ser quase a mesma, só vou treinar pra assistir mais as lutas dele, meus professores vão assistir mais a luta dele pra gente fazer uma estratégia melhor. mais acima dos erros dele, do erro dele e do que ele faz de melhor também, entendeu? E é isso aí, freinar bastante pra luta com ele também. Beleza, valeu, parabéns pelo Vitória aí. Valeu, obrigado.